Hoje já é sábado, de manhã acho que agora são umas sete e meia, eu já tô preparada Eu tô aqui com as minhas 50 roupas, com as minhas roupas térmicas e tudo E a gente vai sair pra tomar café, vai passar no Marte, enfim, a gente vai fazer um monte de coisas E ainda está nevando por aqui, então... Mas assim, não tá tão frio, mas tipo, tá nevando Cara, tá muito frio, mas esse lugar é tipo, incrível e tá nevando muito Mas tipo, acho que não chega a tá tão frio igual eu tava em Nova York, mas... Gente, olha onde a gente tá Eu tô muito feliz, sério Eu quero ser claro, eu tô ficando aqui Ninguém tá tomando meu bebê Seu coração é uma tona, cara, assiste-me a me livre Quanto mais vezes nós vamos arrumar sobre pés Eu me enxergo, mas você me enxergo também O que você me enxerga, faz-me questionar você Eu acho que seu corpo não é a única coisa que é flexível, você é a verdade A gente tá tipo, indo pra uma outra montanha Ui! Que é o Red Rock E a gente parou aqui no meio pra tirar umas fotos e ver, gente Que lugar surreal Sério, tipo, é muito bonito É surreal de bonito, tipo... Venham e no inverno Art... O-o-o-o-o... O-o-o-o-o-o... O-o-o-o-o... O-o-o-o-o-o-o-o... A heart filled with worries No more No more In a world full of sorrows Essa aventura aí do trampo vai ser Um pequeno laguinho Chegamos Aqui, gente, esse lugar é surreal A gente diria, acho que o quê? Duas horas e pouquinho E... A gente vai brincar na neve agora Vamos brincar na neve? A gente vai brincar na neve A gente vai brincar na neve? 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 A gente vai brincar na neve?